Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Depois de uma breve pausa por conta das eleições, estamos de volta com programas inéditos e em novo cenário. E por falar em eleições, a nossa convidada teve uma votação bastante expressiva e é hoje a deputada com mais votos em toda a história da Assembleia Legislativa. Estamos falando da deputada eleita pelo PSOL, Camila Valadão. A Camila é assistente social e doutora em política social e atualmente vereadora em Vitória. Camila, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista e, em primeiro lugar, parabéns pela expressiva eleição. E é justamente com esse questionamento que eu começo o nosso bate-papo, a nossa conversa. Bom, você teve mais de 52 mil votos. Foi a quarta deputada mais votada e a mulher mais votada em toda a história da Assembleia Legislativa. Então, a minha primeira pergunta, qual o sentimento de estar lá? E a segunda pergunta, o que você atribui essa votação tão expressiva? Telmo, primeiro assim, eu quero agradecer, dizer da minha honra de estar aqui. Agradecer também quem está aqui nos acompanhando. Olha, eu estou emocionada. Aliás, quando fala esses números, quando traz o fato de ser a mulher mais votada, isso remonta a todo o sentimento no dia da apuração. Assim, o sentimento ainda hoje é de profunda gratidão. Primeiro, portanto, o voto depositado no nosso projeto político, o meu nome, ele expressa um projeto político que é mais amplo. Portanto, toda a confiança que foi depositada nesse projeto político, o sentimento é de gratidão, de um lado. E, de outro lado, é de uma responsabilidade enorme carregar tanta esperança e tanta confiança. Então, assim, acho que o resultado, ele demonstra também como a população capixaba vem reivindicando por representatividade. E também é uma denúncia, Telmo. Olha só, a última deputada mais bem votada foi em 2002. Mais de 20 anos que a gente tem no Espírito Santo, como sempre, homens sendo recordistas de votos e mulheres com pouco destaque ocupando espaço na Assembleia Legislativa. Então, que honra ser o nosso projeto, que honra ser o meu nome aí, podendo ocupar com destaque essa cadeira na Assembleia. Pois é, vou fazer um retrospecto aí da sua trajetória na política, nessa sua quinta eleição. O primeiro pleito foi em 2014, quando você foi a única mulher que se candidatou ao governo do Estado, ou seja, uma candidatura bastante corajosa. Em seguida, por duas vezes, teve votos, mas não conseguiu se eleger por conta do coeficiente eleitoral. Só em 2020 foi eleita a vereadora, sendo a segunda mais votada e a primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal de Vitória. Você acha que toda essa trajetória, ela acabou se revertendo nessa votação expressiva de agora? Tenho certeza. Acho que essa trajetória que a gente veio construindo há muitos anos, que é uma trajetória firme do ponto de vista das bandeiras, firme do ponto de vista da história. Veja, lá atrás, quando eu fui candidata em 2016 a vereadora em Vitória, fui a quinta mais votada e não entrei, eu escutei de várias pessoas, ah, muda de partido, se candidata por outro partido que você entra. E eu dizia o seguinte, não, eu estou em um partido por uma afinidade política e programática. A candidatura, ela é parte dessa construção coletiva, ela não é individual da Camila, ela não tem um objetivo individual que eu esteja ocupando essa cadeira para ter retorno pessoal, privado. Então, eu acho que o resultado dessa votação expressa, sim, essa construção e essa história coletiva de alguém que se manteve firme, de alguém que se manteve coerente com as bandeiras e com os princípios. E mais do que isso, Telmo, eu não sou política profissional. Cada eleição que eu perdi, eu voltei para o meu espaço de trabalho. Eu sou assistente social de formação, dava aula como professora no serviço social. E cada eleição que eu perdia, eu voltava para o meu espaço de trabalho, muito convicta, que chegaria a hora em que o nosso projeto estaria representado no espaço do parlamento, como aconteceu. Como aconteceu na eleição passada, que eu fui a segunda mais votada da cidade de Vitória, e agora, mais uma vez, recordista de votos, mantendo a história e a trajetória. Pois é, qual a importância da sua formação acadêmica em serviço social e também em políticas sociais, políticas públicas, né? Você acredita que isso te deu realmente uma base para a sua trajetória política e a sua atuação como parlamentar? Totalmente. A minha formação em serviço social não só me forma do ponto de vista das minhas convicções, daquilo que eu acredito, como também me possibilitou ao longo dos anos uma formação crítica analítica sobre a realidade do Brasil, sobre as necessidades da população. Eu sou uma estudiosa sobre a política social, tenho doutorado na área da política social, então, me dedico a entender, de fato, quais são as consequências, aquilo que a população brasileira mais sofre e como a gente pode garantir direitos dentro dessa sociedade, né? Então, a minha formação, eu posso dizer que ela é a régua e o compasso daquilo que eu acredito que precisa ser construído do ponto de vista político. Para além disso, o serviço social tem bases muito firmes a partir de um debate de uma ética humana e profissional. Isso eu também carrego para o meu exercício parlamentar, uma atuação parlamentar que respeita os sujeitos, os indivíduos, de uma maneira muito ética e muito coerente. Você poderia dar um exemplo disso? Posso. Isso é engraçado porque a gente conversa muito, eu vivo dando depoimentos sobre isso. Uma das coisas que a gente aprende no serviço social, os assistentes sociais fazem visitas domiciliares na casa de sujeitos e usuários. Uma das coisas que a gente sempre debateu na profissão é como que essas visitas, elas podem ser invasivas. Como que você chega na casa da pessoa sem avisar, né? E ser desrespeitoso. Então, a gente aprende do ponto de vista de um debate ético, como que a gente avisa previamente. E eu trago isso para o meu exercício como vereadora. O vereador e a vereadora têm a prerrogativa de fiscalizar os espaços socio-ocupacionais da cidade, eu posso em unidade de saúde, escola, pronto atendimento, tudo isso porque a minha prerrogativa é fiscalizar. Mas eu faço isso respeitando o Telmo, os sujeitos que atuam naquele espaço. Quando eu vou em unidade de saúde, eu ligo antes para a diretora. Ei, fulana, tudo bem? Vereadora Camila, queremos fazer uma visita, geralmente a minha assessoria que liga. Olha, a vereadora quer visitar o espaço, quer saber como é que estão as condições, se tem médico, se tem servidores, vocês podem receber. E quando a gente chega nos espaços, os servidores ficam, nossa, mas a vereadora ligou antes para agendar. Resultado, isso tem um impacto que diz do nosso respeito com os servidores públicos, com aqueles que atuam naquele espaço e que atendem a população. Acho que esse é um exemplo mais concreto de como é possível sim ter um exercício parlamentar pautado em uma postura ética, que respeita tanto o cidadão como os servidores públicos que atendem esses cidadãos. Na sua campanha, Camila, que foi uma campanha bastante dialogada, você esteve sempre às ruas, indo de encontro realmente à população, você apresentou mais de 400 propostas, com destaque para direitos da mulher, da população LGBTQIA+, da juventude, de outros segmentos como primeira infância. Isso é uma marca registrada da sua atuação parlamentar? Sem dúvida, Telmo. Isso, mais do que uma marca da atuação parlamentar, é também parte da nossa história e da nossa trajetória. Eu comecei a minha militância política com 17 anos de idade. Transitei em vários espaços de movimentos sociais, como o movimento de mulheres, em diálogos com o movimento negro, enfim, em outros segmentos. Por que que, ao entrar no parlamento, a gente incorpora com centralidade as pautas desses sujeitos historicamente excluídos desses espaços institucionais? Na perspectiva de utilizar o nosso mandato como uma tribuna, como um eco desses movimentos que não estão representados nesses espaços. Então, vejam, os parlamentos em todo o Brasil e o Espírito Santo é uma demonstração. No geral, não tem mulheres, se tem, são muito poucas. Não tem negros e negras, não tem indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, crianças que sequer são consideradas como sujeitos de direitos que podem reivindicar políticas, pessoas com deficiência que são ignoradas nesses espaços políticos. Então, nós entendemos que é nosso papel transformar o nosso mandato em um espaço para que esses sujeitos que não estão lá representados possam, sim, ter uma voz. E o nosso programa político não se encerra por aí, como você mesmo menciona. São mais de 400 as propostas. Eu digo que talvez seja um dos mandatos mais qualificados do ponto de vista de uma plataforma política no Espírito Santo. Você poderia citar alguns, assim, que você considera, assim, mais emblemáticos e desafiadores? Ótimo. Para além desses setores que eu estou mencionando aqui, as nossas propostas incorporam um conjunto de ações e de proposições na área da saúde, da educação, da cultura, do meio ambiente. E aí, pensando o meio ambiente, na sua diversidade e amplitude, aspectos que envolvem a terra, o ar e as águas, e as florestas e as nossas reservas ambientais. Questões climáticas. Então, a gente fez, na área do meio ambiente, um conjunto de propostas bem amplas. A mobilidade humana, que a gente traz essa concepção de humana, pensando a urgência da gente rediscutir a mobilidade, mobilidade, principalmente na região metropolitana da Grande Vitória, mas não só. A gente tem as cidades do interior também com muitos desafios. Cultura, não sei se eu disse. Saneamento básico. Enfim, é muita coisa. Segurança. Saúde. Saúde, eu falei, eu acho. Educação. Segurança, né? Segurança. Que é um problema que está batendo aí na nossa porta todos os dias, né? É urgente rever a lógica de segurança. A gente, inclusive, traz o tema da segurança, pensando a segurança dos direitos, né? Então, ampliando a concepção de segurança também. Enfim, eu acho que eu fui mencionando aqui várias das áreas. Serviço público. A gente traz também a importância da valorização dos servidores públicos. Ou seja, é um programa político, Telmo, que faz um diagnóstico das principais questões do Estado do Espírito Santo e apresenta propostas e ações que a gente pretende pautar na Assembleia Legislativa. Você acredita que essas propostas vão encontrar eco junto aos seus colegas, seus futuros colegas lá no Parlamento? Algumas eu tenho certeza que sim. Outras eu estou convencida de que não. Porque a gente está falando de um espaço político que historicamente contempla demandas de uma parte muito minoritária da população. O espaço legislativo é o espaço de tensão, é o espaço de debate, mas também é o espaço de negociação. Nós, em Vitória, conseguimos travar importantes debates no legislativo. E espero ter essa mesma capacidade de diálogo e de debate na Assembleia Legislativa para convencer também os meus colegas de temas que nós consideramos importantes. Pois é, pegando um pouco dessa sua experiência como vereadora em Vitória, tanto você quanto a outra, que são as duas únicas mulheres que estão na Câmara Municipal de Vitória, sofreram bastantes ataques, violências mesmo. Foram desrespeitadas, desqualificadas. Você acredita que na Assembleia Legislativa este ambiente vai ser menos hostil? Então, Thelma, é muito importante a gente nomear o que mulheres enfrentam no parlamento. Você mencionou bem. São violências. Que no Brasil, hoje, nós atribuímos o nome de violência política de gênero. Inclusive, tem uma lei específica no Brasil, aprovada no ano passado, em 2021, que versa sobre esse tema. Exatamente porque a gente está falando de algo que é estrutural na sociedade brasileira. Mulheres que ocupam espaços políticos sofrem violência há muito tempo. Lamentavelmente, o Brasil demorou para dar nome, para ter uma legislação acerca desse tema. Países latino-americanos, vizinhos nossos, já tratam essa como uma questão pública. No Brasil, infelizmente, esse tema tem um caráter individual. É a violência que a Camila sofre, ou que a Carla sofre individualmente. Se tratando de algo que é estrutural, eu tenho certeza que eu vou enfrentar violência política de gênero na Assembleia Legislativa. Mas nós esperamos que o fato de estarmos em um legislativo estadual, as instituições possam agir mais firmemente, no sentido de coibir e não aceitar esse tipo de prática, principalmente por parte de outros parlamentares. E esperamos também que a mesa diretora da Assembleia, que é quem tem a responsabilidade de prezar pelo decoro parlamentar, também tenham ações que possam incidir acerca disso. Um outro fato que, de repente, pode favorecer também esse respeito, esse maior respeito e menor hostilidade, é o fato de que na Assembleia vocês serão quatro, quatro mulheres. Exatamente, exatamente. Isso tem toda a diferença. Quanto mais raras, quanto mais pouquíssimas formos nesses espaços, mais suscetíveis à violência. Quanto mais mulheres, menos os agressores se encorajam, ficam mais intimidados. Então, acho que o cenário da Assembleia, de fato, é diferente. Seremos em quatro, no meio de 30 deputados. É assim, quatro mulheres e 26 homens. Gostaria agora que você avaliasse a performance do PSOL nessas eleições, principalmente em nível de Brasil, porque aumentou a bancada de parlamentares no Congresso, conseguiram eleger 14 deputados e também representantes da população LGBTQIAP+, dos índios, de sem teto, de sem terra. Ou seja, existe aí uma representatividade social muito grande dentro dos deputados, dos parlamentares eleitos pelo PSOL. Como é que você avalia essa boa performance do partido nessas eleições? Ah, a gente está super feliz com o resultado do PSOL. Feliz porque a gente vem há muitos anos construindo esse partido de forma muito firme, mantendo coerência nos princípios e também depositando a esperança em lideranças e perfis políticos que diferem dessa lógica da política brasileira, que no geral é patriarcal, é racista, exclui um conjunto de agentes políticos. Então o nosso partido veio, ao contrário dos partidos tradicionais, investindo em candidaturas de mulheres negras. Não por acaso eu sou a principal liderança do partido no Espírito Santo e isso em todo o Brasil. E o nosso resultado ele é vitorioso, Telmo, não só do ponto de vista quantitativo, ou seja, a ampliação da nossa bancada na Câmara Federal, mas também do ponto de vista da diversidade. A gente está falando da bancada no Congresso, que seguramente será a bancada mais diversa, como você mesmo menciona. Tem mulheres trans, tem mães, tem indígenas, pessoas vinculadas aos movimentos de luta por moradia, terra, ou seja, vai ser uma bancada diversa na sua composição e com o pé fincado na luta. Isso é outra coisa, porque parlamento para nós significa espaço de luta, espaço de resistência. Uma questão que você falou lá no início da nossa conversa, de que você, apesar das derrotas em eleições passadas, ou mesmo tendo sido muito votada e não eleita por conta do coeficiente eleitoral, você muitas vezes foi aconselhada a mudar de partido, mas você manteve firme com as propostas e bandeiras do partido com as quais você acredita e você milita. Você acha que isso está faltando na política brasileira, ou seja, aquela identidade, não apenas identidade partidária, mas a identidade do parlamentar com as bandeiras que ele defende, não por mero oportunismo? Tenho certeza. Lamentavelmente, o sistema político brasileiro e o próprio parlamento, ele acaba reproduzindo uma lógica de política que eu tenho críticas profundas, que é uma lógica personalista, pautada em indivíduos que no geral detêm poder econômico e poder de influência e menos em proposta política e programática. Aí o que acontece? Você vota no cara, geralmente. Quando o cara chega lá, ele se apropria desse espaço público para fins privados, para enriquecimento. Eu falo isso direto nos espaços onde eu vou. Se é parlamentar e ficou rico sendo deputado, vereador, e posso dizer que no Brasil até deputado federal e senador pode ter certeza que tem enriquecimento ilícito aí. Pode ter certeza, porque ocupando cargo público com dinheiro público proveniente do subsídio, não tem como enriquecer. Não estou aqui dizendo que o parlamentar ganha mal no Brasil, ao contrário, ganha muito bem se comparado à média salarial da maioria dos brasileiros. Mas enriquecer não é proveniente de subsídio parlamentar, então está vinculado a coisas ilícitas e esse é o problema do sistema político brasileiro. Deputada. Ainda estou aceitando, me conformando com deputada. Mas olha, muito sucesso na sua atuação parlamentar, certo? É o nosso desejo e que a sua presença, como também das demais mulheres que foram eleitas, que continuem qualificando cada vez mais a participação feminina no Legislativo Capixaba, na Câmara Federal, no Senado, enfim, em todas as instâncias de poder. Então, muito sucesso e obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Thelmo, pela oportunidade. Espero fazer na Assembleia bons debates e pedir aqui para quem está nos acompanhando, que acompanhe o nosso mandato. E eu agradeço também a sua audiência, lembrando que na semana que vem estaremos de volta com mais um Ponto de Vista. Eu espero vocês. Até lá.